Quero que dê uma ajeitada nesse cômodo. Por que está tão feliz? Eu não sei. Eu tinha vontade de entrar aqui. Pegue esses vestidos, tire, solte, bata. Estou empoeirada demais. Tão lindo. Gosta? Eu... Eu gosto muito, sim. Eu sinto. Não vamos falar do que você sente. E esse aqui? O que é? É um piano. Não conhece o piano? Já tinha visto, mas não sei pra que serve. É um instrumento musical. Lá na mata não tinha, não. Faz um lindo som. Ouça. É lindo. A senhorita é boa por me explicar as coisas. Ora, querida. Eu só quero que você aprenda. Bem, eu vou descer. Pode ficar descansada. Vou fazer tudo como a senhorita pediu. Rafaela, chegou bem na hora. Rafaela, chegou bem na hora. A comida está quentinha. Quer que eu mande servir? E o Felipe? Esses rapazes não tem hora. Venha, vamos almoçar juntos. O que é isso? Tchau. Eu sei, você sabe Já que a vida quis assim Que nada nesse mundo Levará você de mim Eu sei, você sabe A distância não existe E todo grande amor Só é bem grande se for triste Por isso, meu amor Não tenha medo de sofrer Pois todos os caminhos Me encaminham pra você Assim como o oceano Só é belo como o ar Assim como a canção Eu sei, você sabe Tchau, tchau.